E aí pessoal, bom dia. De novo, mais um bom dia. Meu nome é Fernando Monteiro, trabalho com designer de UX e front-end. Uma empresa que faz software web governamental, no departamento de BI. Então a gente trabalha muito com gráfico, esse tipo de coisa. Mas o foco hoje aqui para vocês, eu vou estar falando um pouco de responsive design e frameworks. Eu sei que tem muita gente que não gosta de framework. Ah, utilizar framework deixa o usuário, o desenvolvedor, desculpa, deixa o desenvolvedor burro. Mas isso não é verdade. Até porque muita gente, não sei se tem aqui, mas... Então, voltando ao que eu estava falando. É passar uma visão de framework. O quanto isso pode adiantar o seu trabalho. Não que isso vá fazer milagre, vá tirar muito da sua responsabilidade. Mas não, eu quero passar uma visão de que utilizar framework não é ruim. Desde que você aprenda e saiba como fazer. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Eu dividi aqui os tópicos em três partes. Uma breve introdução para a gente entender o que é o responsive design. No que as pessoas envolvidas no começo e na criação, vamos dizer, desse modo de desenvolvimento, queriam realmente dizer quando a gente fala, ah, responsive design. Então, vamos ter uma introduçãozinha, alguns primeiros registros e por aí. Efetivamente, falando da composição, o que compõe um layout responsivo. E toda a gama de tecnologias que a gente pode estar agregando para efetivamente fazer a coisa acontecer. E falar um pouquinho de frameworks. Quais os frameworks que a gente tem no mercado hoje. Quais que se destacam. Trouxe uma listinha aqui, básica. Eu acho que muitos de vocês já ouviu falar ou já usou algum desses. São ferramentas excelentes. Reforço dizer, usar framework não é pecado não. O galera do back-end usa muito. Quem programa em PHP, usa o CakePHP, até mesmo o C Sharp, VB, o .NET, o Ruby, utiliza o Raze. Então, a galera de back, ela está mais acostumada a usar um framework justamente para isso. Para agilizar o trabalho mesmo. Para ser mais produtivo. Isso não compromete você como desenvolvedor. Uma dica breve de como a gente pode estar escolhendo um framework. Uma comparação que eu fiz aqui. Infelizmente, a gente não vai ter Wi-Fi para todo mundo poder testar. É um sitezinho de exemplo, utilizando três frameworks diferentes. Tem algumas estatísticas para a gente comparar e ver o quanto isso pode te auxiliar ou prejudicar. Essa parte é bem legal. Então, vamos lá. Vamos entender o que é o Responsive Design. Responsive Design é o que? Que é um layout adaptável. Ele é adaptável aos diferentes formatos de tela. Não só os tamanhos padrão que todo mundo está acostumado. Que é o 768, 800, 1024. Mas todos os tamanhos do dispositivo que você tem em mão. Então, se o layout é responsivo. Ele, teoricamente, tem que se comportar adaptável aos diferentes formatos de tela. Inclusive, o 533. Isso é uma coisa legal. A maioria dos frameworks dão suporte aqui nas primeiras. Até o 480. As outras resoluções um pouco diferenciadas não tem esse suporte. Não sei se alguém aqui já leu um livro que se chama Responsive Web Design. O autor é o Ethan Marcotte. E esse livro foi lançado em 2010, pela editora Book Apart. Essa data foi o marco do design responsivo. Foi aí, a partir desse livro, que todo mundo começou a falar. Ah, o layout é responsivo. Ah, responsivo. Só que a coisa toda surgiu alguns anos um pouco atrás. De 2008 para 2009. Um outro autor chamado Luke escreveu o livro mais tarde lançado em 2011, que era o Mobile First. O interessante desse livro é que o autor deixa claro que nele você não vai ver nenhum código. Muita gente está acostumada a ver. Poxa, eu quero comprar um livro, eu quero ver código, eu quero ver como é que faz. E esse livro não. Inclusive, o autor deixa claro que no livro não vai ter nenhum trecho de código. Realmente ele não tem. Mas ele mostra uma visão de como você desenvolver o site. Para que ele seja visualizado da mesma maneira nos diferentes dispositivos. Isso é uma coisa legal. E também o design responsivo. Eu acredito que todo mundo já teve contato com esse tipo de desenvolvimento. Mas eu vou dizer, o design responsivo não é você ter uma aplicação mobile. Ou um jQuery mobile. Isso não é design responsivo. Isso é um framework que foi feito para esse tipo de design, para esse tipo de layout. Então, em novembro, a gente pode ver aí, é o primeiro quadrinho. Em novembro, em novembro de 2003, esse cara escreveu um artigo que foi publicado no blog Alistia Apart. Esse blog, ele já é bem antigo. Está aí há muito tempo. Tem uns caras muito feras que tocam ele. Que é o Jeffrey Zeldman. É um autor militante do Web Standards. É um cara que batalha muito pela web. Faz muitas coisas. E teve lá esse primeiro contato, essa primeira aparição do layout responsivo. Seguido disso, em março do mesmo ano, o próprio Ethan Marcotte, ele fez um artigo lá que era o Fluid Grids. Depois, no final das apresentações, tem os links. O pessoal quiser copiar para todas essas matérias. Então, ele fez esse artigo falando de grids fluídas. Foi aí o embrião do Responsive Design. Foi então que começou o pontapé inicial de, ah, vamos usar um grid responsivo, vou fazer isso em porcentagem. Poxa, aí como é que faz e como é que não faz? Então, ele lançou o livro e aí passou a ditar a regra. Esse é um assunto um pouco controverso. Tem muitos desenvolvedores lá de fora, não gostam dessa aproximação que ele deu ao Responsive Design. A gente tem duas frentes. Uma frente que defende muito essa maneira de trabalhar e uma outra frente que não. Que acha que você deve servir uma URL separada para um conteúdo que você vai acessar no dispositivo móvel. Eu particularmente acho que isso em breve acaba. É comum ainda de acontecer. Já vi muito isso acontecer. Então, aqui só para a gente ilustrar o que é e o que não é um Responsive Design. Então, a gente tem ali, ó. Responsive Design não é Mobile Design. E sim uma maneira de criar conteúdo flexível e que se adapte mais facilmente aos diversos tamanhos de tela. Esse é o grande ponto que todo mundo acha que o Responsive Design é só isso. Eu até coloquei aqui dessa maneira para que fosse apresentado assim. Então, o Responsive Design não é só você servir o conteúdo para diferentes formatos de tela. A ideia primordial dele, até que o autor tentou passar, é o quê? Que o importante é o conteúdo. As pessoas vão ao seu site pelo seu conteúdo. Então, se você quer ter um público que vá acessar a sua aplicação, o seu site, por um celular, por um tablet, ou mesmo um iPad, enfim, qualquer dispositivo, você tem que priorizar o conteúdo. Você tem que dar o conteúdo de forma fácil para o usuário. Então, não pode complicar. Então, a gente tem dois exemplos aqui, são dois e-commerce. E o primeiro é um acesso em que o dispositivo, ele compacta o website todinho e vai te dar um zoom gigante e você vai ficar louco para ler todo o conteúdo. Não vai ficar perdidão. Você vai ter que dar zoom, você vai ter que ir para as laterais para poder estar vendo esse conteúdo. E ao lado, não. É uma aproximação responsiva. É um e-commerce. Lá fora existem muitos, muitos, muitos e-commerces tendo seus layouts agora de forma responsiva. Isso lá fora está sendo muito comum. Então, o e-commerce levanta um comércio lá fora de maneira responsiva muito rápido e muitas empresas estão migrando, até mesmo por estatísticas. A gente vai ver algumas aqui que mostram isso. A evolução, principalmente, de e-commerce. Então, tá. Aqui é uma pesquisa que a Adobe realizou em 2011. A Adobe tem um serviço deles que é o Adobe Mobile. Eles pesquisam muito e fazem muitas coisas que talvez a maioria de vocês não tenha tido contato ou conhecimento com isso. Mas eles têm uma equipe de pesquisa, Adobe, de mobile para dispositivo e uma pesquisa do HTML5, muito forte. Dão uma pesquisada lá na Adobe ou tudo que a Adobe tem para oferecer, ou mesmo no Adobe TV. Tem muita coisa rolando nos bastidores disso. Eles fazem muitas pesquisas. Então, eu trouxe aqui só para a gente ter, antes de avançar no responsivo, diretamente, algumas estatísticas aqui. Essa do meio aqui, menos de 10% da web de 2012 está preparada para um mobile. Michael Martin. Esse cara, ele é um pesquisador da Mongoose Trends. É uma empresa também que cuida só de estatísticas e gráficos. Então, a gente tem aqui, a parte azul do primeiro gráfico. Quantas pessoas utilizaram... Quantas pessoas não, desculpa. A porcentagem de pessoas que realizaram compras por celulares e o valor da compra nos últimos 12 meses que antecederam essa pesquisa. Então, a gente tem de um dólar a 249 dólares, 45%. Cara, 45% é muito. Imagina. A gente tem um desktop e o dispositivo móvel. 249 dólares, 45% da pesquisa utilizou um dispositivo móvel para compra. Cara, isso é muita coisa. A gente pode ver até o gráfico abaixo aqui, a gente tem o que as pessoas preferem para comprar. Pelo browser do dispositivo móvel, a gente tem 66%. E por um aplicativo instalado no seu dispositivo, 34%. É pouco, né? A diferença entre os dois é grande. Então, as pessoas preferem, com o dispositivo móvel, acessar uma URL. Está aí uma das importâncias. Mas ali em cima está escrito vantagem. Vantagem é diferente de uma coisa importante. Uma coisa pode ser importante, mas ela pode não te trazer vantagens. Qual que é a vantagem aqui? Alguém consegue ver alguma vantagem nessa tela? Menos de 10% da web de 2012 está preparada para dispositivo móvel. Isso faz o quê? Isso tem um mercado gigante, enorme para ser buscado e para ser trabalhado. Então, vamos dizer que a gente tem 10% da web que está preparada para um acesso para um dispositivo móvel. e o design responsivo. Essa é a vantagem. Uma vez que você pode servir o seu conteúdo para os diferentes formatos de tela, tendo em mente que você vai fazer o trabalho uma única vez. Isso é que é o diferencial do responsivo design. Você pode falar, não, mas responsivo design não é a solução para tudo, porque a gente tem que escalonar a imagem, a gente vai ter que reduzir vídeo, reduz o aspecto da tela, vai demorar, tem a velocidade de conexão, tem complexidade da aplicação e daí por diante. Realmente tem tudo isso. Mas o que a gente tem que pensar é como a gente vai ter um benefício disso e o que a gente pode fazer para melhorar? Eu sou contra você servir o mesmo conteúdo por URL diferente, só colocando um script para você rastrear qual que é o browser do usuário e redirecionar ele para uma URL e aí você acessou uma URL do móvel, você redireciona e o seu amigo mandou um e-mail lá, send to friend e o seu amigo vai receber, vai clicar no link, ele está usando o desktop e ele vai ver a passagem de uma coisa para a outra. Eu não acho legal, eu acho um ponto importante é você ter o mesmo conteúdo e todo o dispositivo. Agora, a importância. Esse aqui é um exemplo até um pouco primário, mas ilustra bem o que eu quero dizer aqui. Esse é o site do Barack Obama e aqui traz também outra estatística que na campanha eleitoral de 2008 foram levantados 500 milhões em doações. Isso foi voluntário, a pessoa entrou no website do Barack porque gosta ou porque acha a proposta dele interessante ou melhor, enfim, por N motivos e ele doou, ele fez uma doação. Poxa, legal. aí a equipe lá do presidente se reuniu com o pessoal lá, o pessoal de tecnologia e aí eles estimaram, eles falaram, tá, agora, isso foi em 2008, 2011, 2012, a gente está, tecnologia evoluiu, apareceu esse tal de responsive design que vai trazer o mesmo conteúdo de diferentes formatos de tela, ah, vamos fazer isso. E os caras fizeram, isso foi um grande case de sucesso nos Estados Unidos, esse site responsivo do Barack Obama. Pode ter alguém que não goste dele, mas enfim, a gente não está falando do cara ou dos Estados Unidos, a gente está falando do que teve por trás ali, do que foi pensado, que realmente poderia alavancar mais fundos para a campanha e o esperado seriam três vezes mais do que foi arrecadado, só pelo fato da pessoa ter o acesso e o acesso ser rápido. tem uma ilustração que é bem básica, não tinha muito espaço na tela para estar colocando tudo, mas enfim, aí a gente tem responsive design, design for content, esse era o princípio básico do responsive design, antes de falar que ele deveria se adaptar a qualquer tamanho de tela, é que ele deveria mostrar o conteúdo, é o design do conteúdo, é você ter o conteúdo primeiro. O que ilustra isso é a visão do móvel para o site do Barack Obama, a primeira coisa que você vê na tela é doer, é a doação. O site para a campanha, o intuito dele é o quê? Receber fundos. Está na cara, é a primeira coisa que você vê é a doação. Esse é um exemplo de você servir bem o responsive design, ou o que eles queriam, eles passaram de uma forma sutil. Então, você já tem ali o seu e-mail, o seu CEP, e você doa. É a primeira coisa que você vê. Isso é muito legal. E a decisão de se fazer isso, como eu já falei, deve ser baseada no tipo de conteúdo que você quer servir. Como eu falei no começo, nem tudo tem como ser responsive design. até tem um caso na empresa em que eu trabalho, a gente trabalha muito com Silverlight, para geração de painéis, dinâmicos, enfim, é uma empresa de BI, então a gente tem que mostrar gráfico. O pessoal do BI adora ver um gráfico, ver uma estatística que é uma coisa de louco, vocês não têm ideia. Se não tem gráfico, não tem estatística, não tem tabela, os caras se estressam, eles gostam de ver gráfico. não se importam muito até com os dados que estão ali, é uma que é ver o gráfico. Um caso desse não se aplicaria ao dispositivo móvel, mesmo porque para a gente reescrever toda a aplicação e utilizar muito script para gerar muito gráfico, esse tipo de coisa, talvez não se aplicaria. Mas a gente tem a solução baseada no JQuery Mobile. Então, é uma aproximação diferente, vai trazer praticamente o mesmo conteúdo, mas você não pode chamar ele de responsivo. ele não é. A gente tem lá o nosso desktop com 433 painéis e a gente tem no móvel que traz bem menos do que isso. Até porque as bases de dados são gigantescas e para trazer tudo e acessar tudo isso acaba se tornando complicado. Agora sim, uma introduçãozinha básica. O intuito aqui é mostrar o responsive design do ponto de vista do negócio nem tanto do ponto de vista do desenvolvedor, mesmo porque a internet está cheia de ótimos artigos, ótimos autores, ótimos frameworks, ferramentas incríveis que podem agilizar o processo. Mas o que é legal de passar é uma visão do negócio em si. E o responsive design hoje em dia pode ser um grande negócio. Pode ser um diferencial para você até na carreira ou até mesmo na sua empresa. Você está pegando alguma coisa que existe hoje que não está com um layout desse e fazer um layout e mostrar para a pessoa certa. Fazer um layout responsivo e estar trazendo você já ouviu falar dessa tecnologia aqui. A gente pode servir o mesmo conteúdo. Isso é bacana. Consegui fazer isso na empresa que eu trabalho. São 530 colaboradores onde mais ou menos ali uns 400 são desenvolvedores. A gente trabalha muito com .NET, Java e Codefusion. Não riam, Codefusion. Codefusion versão 10 está muito bom. Não é o intuito da palestra aqui, mas só para fazer um. Então vamos lá. O que realmente compõe um layout responsivo. A gente tem as várias telinhas aí. O celular, o Note, um desktop, um iPad. Todos eles têm a mesma URL acessada, que é a Zurb. Depois a gente vai falar sobre ela. E todos eles mostram praticamente o conteúdo parecido. A imagem aí está meio ruim. Então tá. Layout flexível ou fluido. alguém aqui ainda ou não teve contato ou não teve interesse em saber o que é um layout flexível? Ninguém teve? Ou teve? Não? Alguém falou não? Não teve vontade de conhecer ou não conheceu? Bom dia. Os senhores estão me ouvindo? Você pode descontrair. Então vamos lá. O que é um layout flexível? Vou ler aqui para vocês. Layout flexível são basicamente vou ler para talvez quem não consiga ler ali. Temas e templates em que os elementos de design são estabelecidos em percentuais em vez de pixel. pixel é uma medida exata. 100 pixels numa tela de 320 ou numa tela de 1280 ele continua tendo 100 pixels e ocupando o mesmo espaço. Então tá. Com percentuais como unidade de medida significa que um elemento que é projetado em 50% sempre irá ocupar metade da tela. Claro, aqui a gente está falando vamos supor que você tem um layout e você colocou uma dívida do lado esquerdo e uma dívida do lado direito cada uma com 50%. Então se você tirar a do lado esquerdo e a do lado direito automaticamente ela deve se expandir. Depende do container. Imagens e vídeos flexíveis. O próprio nome diz flexível é um contexto flexível dentro de um conteúdo ajustável. Parece estranho isso mas é fácil de entender depois quando estiver na prática. E media query veio com o CS3 que é uma ou mais expressões que verificam as características de determinado tipo de mídia. Ou seja, são expressões que a gente coloca na folha de estilo e essa expressão faz meio que um if vai lá se for essa resolução ou essa é esse estilo. Se for esta ou essa é isso. Se for essa é isso. Se for aquela e por aí vai. aqui a gente não vai dar tempo de falar tudo um por um senão a gente teria que ser uma palestra sobre media query. O intuito não é esse. Mas eu trouxe aqui o que é legal para a gente estar vendo. Não, media query não é suportado em todos os browsers e em todos os dispositivos. Isso ele não é. Tem uma estatística aqui não sei se alguém conhece o site que chama CanIuse é muito interessante você acessa o site e coloca a propriedade que você está em dúvida para ver se o determinado browser ele vai te dar ou te servir esse conteúdo como deveria na verdade. Então a gente tem aqui o primeiro é o IE o azulzinho aqui tem bastante vermelhinho porque o vermelhinho ele não suporta. Então o Internet 8 não suporta. O Explorer 8 desculpa. Aí a gente tem lá Firefox, Chrome, Safari, Opera, US Safari, Opera Mini, Android, Blackberry, Opera Mobile, Chrome for Android e o Firefox for Android. Ouvi falar muito bem desse Firefox para o Android não tive oportunidade de testar mas parece que está bem legal. Aí está. Se todos os browsers ainda não suportam por que eu vou me utilizar dessa técnica? Isso é uma coisa que os desenvolvedores que não gostam de Responsive Design batem muito nessa tecla. O que adianta você ter um layout responsivo que vai se adaptar ao conteúdo se na hora de servir esse conteúdo tem browser que não suporta? aí a gente tem um recurso conhecido como Polifil que é um Polifil que eu achei uma definição para isso sensacional até a frase aqui é do Remy Sharp que você já conhece e meu o cara resumiu o Polifil um pedaço de código ou plugin que fornece a tecnologia que você desenvolvedor espera que os navegadores ofereçam nativamente cara isso é show é realmente o que faz então tipo faz o trampo do outro o browser deveria fazer isso nativamente embora eles não façam aí tem uma briga enorme de empresas que estão por trás não vem ao caso citar agora mas aí a gente tem o Polifil eu coloquei alguns aqui dos mais conhecidos que é o CSS3 Media Queries é o mais completo que eu já conheci até se alguém tiver alguma sugestão de algum outro não conheço outro que seja tão completo quanto ele sim ele é um pouco mais pesado também que os demais mas ele comporta bastante coisa depois a gente tem o Respond Modernizer que a maioria conhece e o JQuery Media Helpers isso é muito legal que ele é do mesmo desenvolvedor do Respond então o mesmo cara está fazendo esse trabalho tem uma outra aproximação que é o Adapt JS esse daí é muito legal comecei a usar ele essa semana também é muito bacana a gente vai ter um exemplo aqui no sitezinho de exemplo que ilustra bem o trabalho desse Polifil é bem bacana ele basicamente é um JS que você inclui na sua página e ele tem uma regrinha para cada tamanho de browser ele te redireciona uma folha de estilo isso poupa muito você carregar a mesma folha de estilo com vamos dizer 1500 linhas então você carrega justamente a folha de estilo de acordo com a resolução que você utiliza inclusive você pode setar ele como automático se você pegar o browser do desktop e arrastar ele vai se ajustar automaticamente e nos dispositivos uma outra coisa que responsivo design não é é isso é você arrastar o browser ninguém fica arrastando o browser se você tem um celular na sua mão você não vai arrastar o browser dele no iPad é a mesma coisa então as pessoas tem que perder a mania de ir no desktop e querer arrastar a janela para ver se ele é responsivo ele vai fazer o trampo mas não da maneira como ele deveria não é responsivo aqui tem alguns exemplos de código não sei se vai dar para ver o pessoal que está atrás essa imagem está legal de como a gente escreve um layout fluido primeiro a gente está vendo aqui no código depois eu vou ilustrar isso com ilustração mesmo eu também sou designer eu gosto de ver imagem só ver essas coisas aqui para mim também não gosto também mas não é atrativo quando você visita um site se você não é desenvolvedor você não quer saber o que tem por trás dele se o CSS é ótimo se você usa LES se você usa SAS se é em Ruby se é em .NET o cara quer usar ele quer acessar ele quer fazer o trampo que ele precisa é isso mais uma vez esse é o conteúdo principal não quer saber o que está por trás então tem aqui um layout flexível fluido esse é um layout baseado em 12 colunas todas calculadas em porcentagem a gente vai ver como faz esse cálculo dessa porcentagem imagens flexíveis também até aqui nada novo só o max feed o CSS3 também para a gente estar o máximo ou mínimo da largura isso é faz parte também do media query vídeos flexíveis para o conteúdo do vídeo se ajustar depois quem quiser anotar isso aqui é uma a gente fez uma pesquisa lá no trabalho a gente conseguiu escrever esse trechinho de código que é o primeiro lá da direita embaixo vídeos flexíveis que junto com as imagens flexíveis a gente aqui cita também um object um embed e um vídeo essa partezinha aqui debaixo cita também e faz o mesmo trabalho e ele se portou melhor nos testes que a gente fez esse daqui o vídeo serviu melhor não distorceu não teve nada de impactante que falava não cheguei no resultado esperado foi um resultado foi até que satisfatório a gente tem o media query aqui é um exemplo do html como a gente pode servir uma folha de estilo separado é uma alternativa boa também deixa o html um pouco mais lento porque é mais requisições que vai fazer então a gente seta aqui media only screen max device width device width é o máximo da telinha do dispositivo isso quer dizer o device width 480 e a gente tem aqui o de baixo 1200 então quando carrega o html se você tiver uma tela de 480 ele traz a folha de estilo handheld device e do contrário ele traz uma folha de estilo do laptop enfim do desktop do smart tv também que é muito interessante na parte de baixo tem o media query embutido na sua folha de estilo como ele é chamado então tem lá o arroba media only screen e o de baixo e o de cima é a mesma coisa a diferença deles é que o css abaixo ele vem na sua mesma folha de estilo ele pode vir na sua mesma folha de estilo no final dela aonde dentro de cada trechinho do media query você vai colocar o seu código para adaptar ele aos diferentes formatos de tela alguma dúvida até aqui de boa pronto codificando um layout de exemplo esse é um layout de um passarinho the bird's the world na verdade é uma música dos thrashmans da década de 60 muito conhecida Ramones já fez uma versão cover e infinitas outras bandas eu utilizei ele aqui porque ele é exemplo de um framework então tem um framework que se chama responsive Aeon e ele traz esse passarinho como exemplo de você codificar um layout responsivo muito pouco código que a gente tem que escrever no media query para tornar esse site especificamente responsivo cara com os espaços você escreve umas 20 linhas de CSS com espaço é pouco é muito pouco para você em frente a outros frameworks aqui meio que a gente está começando a falar de framework mas de uma maneira mais sutil então a gente tem ali um design que ele é basicamente dividido em grid a gente tem aqui 12 colunas isso daqui foi baseado em um o grid é baseado em um framework a imagem de fundo é baseada em outro framework é uma mistura aqui que eu peguei misturei mas o o intuito está correto as medidas talvez não mas a ideia é essa então a gente tem lá o menu ocupam seis colunas que resultam para você em 460 pixels aí a gente está falando na medida exata depois a gente tem o slogan do site the birds the world mais algumas colunas tem o conteúdo na parte de baixo dividido em duas partes que aí é a letra da música ela é super difícil de decorar tem os dois trechinhos da letra na parte de baixo a gente tem a capinha do compacto lançado em 62 e uma breve história da banda é relativamente simples claro você vai usar um framework como a gente vai ver isso daqui utilizando um framework pode até ter um trabalho razoável de repente não é interessante a não ser que você use um framework leve e fácil de usar como eu vou apresentar para vocês então aqui a gente está começando o layout responsivo a gente está baseando a nossa grid que a gente usa lá no photoshop no illustrator eu vim do design gráfico então sempre tive muito acostumado a usar grid todo o design que eu ia fazer tinha lá o grid tinha a margem tinha todos os recursos que eu pudesse usar da ferramenta que eu estivesse utilizando eu costumava usar e é legal porque isso te dá uma noção de design uma noção de espaço e a harmonia que isso traz quando você olha é muito legal inclusive até tem o site do 960gs quem quiser acessar 960gs.com ele traz vários exemplos de sites onde você pode ativar e desativar esse grid você consegue ver consegue ter uma visão muito abrangente do poder do grid poder de se trabalhar com grid então numa conversão para um designer responsivo o que a gente tem aqui 460px mas o nosso container inteiro de um lado ao outro do grid o grid são as faixinhas as colunas de um ao outro a gente tem 940px 100% do nosso layout quando a gente pega mas tudo bem eu tenho 940 eu tenho ali 460 como que eu transformo isso em porcentagem isso é muito militado na internet pessoas gostam de falar essa fórmula e quem criou essa fórmula foi o Ethan o carinha lá do do livro Responsive Design que deu o nome então a gente pega o tamanho do seu div em pixel já que você está em uma ferramenta gráfica você não vai trabalhar com porcentagem direto você trabalha com pixel ou centímetro milímetro enfim dependendo do direcionamento do job então a gente divide o tamanho da div pelo tamanho do container toda divisão no Responsive Design é isso é você dividir o tamanho da div pelo tamanho do container está dividido um número menor por um maior mas a ideia é essa mesmo para a gente achar a porcentagem então quando a gente não sei se dá para ver legal esse azul aí quando está lá 460 dividido por 940 deu 0,4791 por cento como a gente vai transformar isso a gente elimina o zero à esquerda e anda duas casas com a vírgula para a direita sempre duas até chegar no 100% que aí parou chegando no 100% é o total então a nossa div que comporta o menu ela tem 460 pixels e ela vai ocupar no layout total 47,91% da página aqui onde está onde vai o grid claro a gente pode ver que nas laterais é maior mas é para comportar a resolução do monitor ela está fechada aqui no 940 pixels hoje em dia inclusive já tem frameworks trabalhando com um pouco mais do que 940 tem aí o 1140 que é ótimo 1004 1084 estão trabalhando com resoluções um pouco maiores até para comportar a maioria dos monitores desktop agora frameworks alguém aqui conhece algum desses três frameworks quem conhece levanta a mão cara bastante gente esses frameworks foram os primeiros foram eles que começaram essa ideia de framework framework não desculpa de grid todos eles são baseados em grid inclusive o 960 ele serviu de inspiração para praticamente todos inclusive até vou citar um aqui que é o Titan no slogan do framework o cara diz que ele utiliza a mesma marcação mesma nomenclatura de classes que o 960 isso é uma puta influência você criou o seu framework baseando ele nas classes de um framework que já existe não sei se é plágio talvez não porque o nome é muito mas enfim então a gente tinha lá o 960 o blueprint e o 52 faltou um aqui que era o baseline baseline também foi um dos primeiros que começou com grids esses frameworks eles apresentavam grid fixa então a gente tem um exemplo aqui embaixo do 52 930 pixel era o total dele na tela embaixo aqui a gente tem um como se fosse o grid já especificado em pixels já com as laterais as margens então vamos lá a gente tem uma descrição breve do que é um framework que eu gosto de citar duas partes de um framework é a abstração que une códigos em comuns para atingir uma funcionalidade específica cara a gente tem que ter isso na cabeça quando for decidir usar um framework ou não isso é particular isso é pessoal se você quer usar ou não o fato de você usar um framework não te envergonha perante a quem não usa isso é tudo do escopo do projeto é a empresa que você trabalha é se você está em um projeto freela é o que você está fazendo se você está fazendo se você trabalha como freela e você tem muitos projetos para pegar você é muito procurado eu te aconselho a usar um framework se você trabalha em uma empresa onde você não tem deadlines muito apertado muito próximo não tem muita cobrança faz tudo do zero faz na mão é um aprendizado é o tempo que você está passando ali você está ganhando para isso e no final do mês você vai ganhar o mesmo então a gente tem que pensar opa, peraí framework ah, mas framework não não, quem usa framework não 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 é front-end cara, isso é besteira se não fosse assim não tinha tantos frameworks no mercado e tem muitos e a cada dia surgem novos e com novas funcionalidades e frameworks para você estar fazendo um front-end completo como é o caso do Bootstrap Foundation a gente vai falar mais para frente é um HTML kickstart surgiu aí mais novo não tive a oportunidade de ver ainda só ouvir falar mas dizem que também é muito bom eles trazem isso e tem tanta gente fazendo isso tanta matéria na net e tanta coisa o negócio não pode ser ruim ou pode não acredita tudo que a internet fala eu tenho um amigo que ele costuma dizer que a internet não mente e tudo que tem na internet é verdade ele fala isso e quando você pergunta se ele está brincando ele confirma e fala sério fala que a internet não mente então aí a gente precisa ver se isso é verdade ou não então tá esses frameworks eles faziam o que? eles se dava um grid classe spam e muita classe claro nenhum utilizava ID isso já acaba ficando meio mais pra interação muita integração com o javascript a gente acaba usando o ID até melhor né usar jquery esse tipo de coisa é melhor você usar o ID do que a classe então eles faziam o que? grid muita classe muito spam 400 e poucas linhas de framework pra você aprender e entender como usar e a primeira vez não fica do jeito que você quer a segunda começa a ficar terceira quarta pela quinta vez você consegue utilizar o framework da maneira correta isso é muito importante também a curva de aprendizado que você vai ter pra cada framework eu acho o 960 muito bom dos três que eu citei aqui já utilizei os três são bons frameworks não atendem também muitos projetos se for muito pequeno o projeto ele acaba não atendendo pela quantidade de classe a menos que você entre na folha de estilo e limpe as classes que você não usa não trabalha mais mas você mantém a sua folha de estilo também mais enxuta vai ficar o que quer dizer esses cinco sério acho que não deu 45 vamos lá eu gosto de falar então vamos correr em cinco minutos a gente vai ter que falar 338 slides que eu tinha aqui mas a gente vai passando rapidão vou pular uns quatro então falando de responsivo de frameworks a gente tem no mercado hoje o Bootstrap então eu citei aqui os principais Bootstrap Skeleton Responsive Aion Foundation LESS Framework cara eu acho esse LESS difícil de usar se alguém já usou aí o 960 eu cito de novo porque eles tem um utilizam agora o Adapt JS que faz um trampo muito legal eles evoluíram e o Titan esse Titan ele é o 960 praticamente inclusive ele usa as mesmas classes cara é incrível e o autor deixa claro isso não é escondido não ele fala que é para você utilizar porque você já está acostumado a usar o 960 tem um linkzinho aqui embaixo da Spec Boy publicado agora em agosto 2012 que ele traz uma lista dos frameworks mais utilizados hoje lá fora que foi um sitezinho de exemplo que eu fiz que é o exemplo do passarinho lá de trás ele está numa URL também no blog lá onde eu costumo escrever então eu fiz utilizei o Bootstrap Bootstrap ele é um framer completo inclusive ele traz uma parte de UI muito grande botões para formulários tabelas enfim uma infinidade de coisas a gente teve aí para um layout simples daquele uma grade C aqui foi utilizado a Slow no Firefox o 960 Grid ele foi um pouco melhor apesar de ele ter feito mais requests do que os dois ele trouxe aí uma grade B e por último Responsive Aion com 6 requests teve um total ali de peso muito próximo ao 960 mas ele trouxe uma grade A o HTML que foi praticamente o mesmo o 960 teve que incluir algumas classes a mais para ajustar o container todos eles se ajustam responsivo aqui é legal de ver nesse comparativo o porquê você usaria ou não o framer aqui então a gente está quase finalizando estou vendo que o cronômetro está correndo falta 3 minutos está quase acabando para apresentar aqui só o CSS Grid System Responsive Aion ele é um framework básico ele tem um pacote que tem alguns JS a mais para estar fazendo o menu responsivo etc é legal ele está no Git é um framework muito legal o pessoal está convidado a entrar lá visitar esse framework e ajudar a melhorar ele ele é muito leve cara é como eu falei você precisa ir naquele site do exemplo do passarinho foram 20 linhas de CSS que você escreve na mão para colocar cor fundo e posicionar algum elemento então é isso aqui alguns recursos o pessoal está pesquisando vamos lá anotar cara são os livros de cabeceira do Responsive Design para você entender o Responsive Design como negócio é muito bom esse Mobile First excelente para você ter essa visão do negócio o Responsive Web Design deu o nome a coqueluche todo o Progressive e esse último aqui eu ainda não li me indicaram falaram que é muito bom os outros três eu já li algumas ferramentas ali o Responsinator é legal ter e acessar essa URL você digita lá o seu website e ele te dá nos diferentes formatos de tela uma libzinha ali de cima do Modernize e a documentação do W3 é isso foi rápido não deu para falar algumas coisas mas está aí aí tem o linkzinho do Framework tem um linkzinho do Towindo é um aplicativo que eu acabei entrando aí para ajudar uns amigos acabei entrando para a equipe por enquanto só para Android e o Framework o site de exemplo está nessa URL do Framework você pode estar acessando aí newaionweb.com.br barra Responsive Aion logo mais o Framework está com uma URL só dele com novo design e algumas novas implementações é isso pessoal espero que tenha sido útil para vocês e que vocês passem a olhar o Responsive Design com o negócio pela visão e pela ótica do negócio é isso muito bem zerou valeu sim Obrigado.